Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, hoje é dia de vlog aqui no canal Hoje é quinta-feira Estou indo lá na casa da Jack Tomaz Estou indo, não estou indo agora não Agora é de manhã E eu estou aqui arrumando algumas coisas Estou trabalhando um pouco, estou organizando algumas coisas A Carol ainda está dormindo As cachorradas estão latindo, tá vendo? Acho que logo ela acorda Mas eu estou arrumando então aqui as coisas Para a gente ir lá na casa da Jack Vou gravar algumas coisas e vou levar vocês juntos Vamos gravar um vlog hoje então Vamos lá comigo? Gente, olha só aqui, estou levando esses EVAs aqui Essas três cores aqui que eu vou fazer Uma chupetinha dessa aqui, uma chupeta Que eu fiz para a boneca da Carol A Carol queria uma chupeta para a boneca dela Então eu fiz essa aqui de EVA E eu estou levando para fazer lá para a boneca Da Alice Aqui também já arrumei as duas bonequinhas da Carol Que a Carol vai levar lá para brincar com a Alice Elas também já estão com duas chupetinhas E olha só gente que eu quero mostrar para vocês Lembra? Vocês que viram o tour Pela minha cozinha Aqui ficava minha mesa de trabalho Que eu tirei e coloquei para lá Também tem que mostrar Fiz muitas mudanças aqui E agora eu coloquei esse armário aqui Gente, esse armário aqui é um armário Que é para ficar no alto Como esses armários aqui Está vendo? É como esses armários aqui Porém, eu e meu marido fizemos o que? Ele está de ponta cabeça Gente, a gente colocou aqui no chão Para ficar como uma dispensa Olha só que legal Eu virei ele do contrário Porque esse pegador dele é aqui embaixo Está vendo? Ele vai ficar aqui embaixo o pegador A gente virou do contrário Para ficar mais prático da gente pegar Gente, essas engendrações que a gente faz Mas que eu estou apaixonada E para não ficar direto no chão ali embaixo Eu coloquei uma placa de MDF embaixo Então ficou aqui, olha só O meu armário com a minha dispensa O meu lixo reciclável E o meu lixeirinho da pia Deixa eu falar com vocês Estou aqui arrumando aqui as coisas Separando aqui algumas coisas que eu vou levar A roupinha da Carol Um copinho de água Aqui, gente Eu tenho muitas fofurinhas Tenho muitos lacinhos Coloquei elástico Cola Tenho que colocar aqui também as pedrinhas Deixa eu pegar Pronto Vou colocar aqui as pedrinhas também Se a gente quiser fazer alguma coisa decoradinha lá Vou deixar aqui também E, gente Algumas pessoas me perguntaram aqui no canal Sobre a minha mesa Eu troquei a mesa, gente Eu não estou mais com a minha mesa triangular Agora estou com essa mesa aqui retangular Eu estou apaixonada por essa mesa Olha só, gente Deixa eu mostrar para vocês como ela é linda Olha só a cor dela Ela combina, gente Com os meus móveis aqui da minha copa Aquela cristaleira ali Ela também é desse móvel escuro Aquela ali também é móvel escuro O meu rack da televisão também é escuro Até essas cadeiras aqui Então, gente Eu gostei Achei que super combinou E vocês notaram, né? Então eu troquei de mesa mesmo, gente Eu não tenho mais aquela mesa triangular Agora estou somente com essa mesa aqui Eu estou apaixonada por ela Olha que fofura Agora a gente vai tomar banho A gente já comeu Vou tomar banho A Carol já tomou banho Ela já está vestidinha ali Só vou depois arrumar o cabelo dela Agora eu vou tomar banho E me arrumar Para esperar o Jássio chegar Algumas coisas já estão aqui na mesa Como eu mostrei para vocês Que eu já estava arrumando Então vamos lá Gente, já estou pronta Olha só Coloquei só uma blusinha assim Fresquinha Uma bermudinha E uma rasteirinha no pé Jássio já chegou, né? Já estamos indo Eu pensei que ele tinha passado lá atrás A gente já está indo Vou fechar a janela E vamos lá Gente, cheguei aqui na casa da Jack E olha só Está chovendo Vocês viram no carro que eu mostrei para vocês Estava começando a chover Já está chovendo Olha, está dando trovoada E olha que tinha sol Quando eu saí de casa Mas então agora eu vou aproveitar A minha tarde Oi Vai, 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 vai abrir o Kinder Ovo Mas o Kinder Ovo vai abrir o Kinder Ovo O que é que tem que abrir o Kinder Ovo? Então vamos colocar a câmera da mamãe aqui E vamos gravar vocês abrindo o Kinder Ovo pessoal Legal? Gente, a Jack comprou o Kinder Ovo para as meninas Elas estão ali ansiosas para abrir E elas querem gravar Então vamos lá Tão chique, né? Tão chique, né? Filhas de youtubers E eu tô versão Posso? Posso? Olha Então fica olhando Olha aqui então O que será que tem? O que que é? Olha Olha o desenhinho O que que é? É uma sereia Ah, que linda Olha só, pessoal Que lindo Uma sereia Viu, Carol? Vamos abrir, Alice? Tidia vai ajudar Tidia vai ajudar Olha, fica olhando Fica olhando Vamos ver, vamos ver Olha Olha, Alice Vamos ver o que que é Vamos ver Cadê o desenhinho? Uma tartaruga Uma tartaruga Olha, Alice Uma tartaruga Ó, vamos ver aqui Ela tem um lacinho na cabeça E esse aqui Você não vai no meio, será? Não vai Não vai Não vai Puxa, puxa Vou dar uma água para... Olha que fofa Olha só, pessoal Que linda Uma tartaruga Oi, tudo bem? Oi, Jaque Gente, como sempre, né? Quando a gente vem aqui na casa da Jaque Quando a Jaque vai lá em casa A gente não vem só para papiar, né? Só para jogar a conversa fora A gente aproveita para trabalhar um pouco Gravar alguns vídeos aqui para vocês E é isso que a gente vai fazer agora As meninas estão ali, ó Brincando ali E aqui Já estão vendo um tripé? Então A gente vai gravar alguns vídeos Agora para o canal Então assim, gente Conforme os vídeos forem liberando Eu vou deixando aqui no bloco de informações Os vídeos para vocês Beleza? Agora vocês vão tomar um yakute E olha só Uma dica bem legal, gente Para não fazer aquela bagunça na casa Para não derrubar pela casa Eu estou pegando aqui um canudo grande E vou cortar o canudo no meio E daí Aqui na tampinha, gente Ao invés de a gente abrir a tampinha Eu vou pegar aqui A pontinha da tesoura E vou fazer um buraquinho Tá vendo? Eu vou pegar o canudo agora E coloco aqui dentro Olha que legal Agora eu vou fazer no outro A minha meia A minha meia A meia vermelha Tua meia da vermelha? Olha, tem luzinha Tem uma linda vermelha Legal Quem vai tomar yakute? Olha aqui Olha só, gente Daí Fica bem prático Que elas falarem Gente, agora a gente vai tomar café A Jaque está preparando aqui Um café bem especial para a gente E ela está gravando um vlog, gente Lá no canal dela De recebendo amigas em casa Que no caso sou o Jô, né? E lá no canal dela, gente Então, vou deixar aqui nos cards E aqui no box de informações O link do vídeo Que ela vai postar Com esse recebendo amigas Tá bom? Gente, já sentamos aqui Para comer Só que assim Se vocês querem ver Como que está essa mesa Vocês têm que ir lá No canal da Jaque Para ver Porque ela gravou tudinho Para vocês Só vou dar um spoiler aqui Da comidinha que eu estou comendo Agora Espera aí Gente, a gente estava aqui Batendo um papo Já gravei mais um vídeo Para vocês Um vídeo de um passo a passo Bem legal E agora a gente vai comer De novo A Jaque fez aqui Olha, gente Ela fez um pastelzinho Um não, vários pastéis Suco As meninas estão lá brincando E a gente está aqui Batendo papo, né Jaque? Está de boa, né? Aproveitar que o meu marido Não chega, né? Quase que você dei fora da cadeira Mas então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Se vocês gostaram Já deixa aquele curtir Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Se você gosta de blog, gente Me conta aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz em saber Então, muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Sejam sempre muito bem-vindos por aqui Um Beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau Tchau E veja esse pastel A Tia Jaque Está gostoso? Vou te pegar Um prato Um prato? Sim Pode pegar? Pode ir Um prato Um prato Um prato Obrigado.